A gente começou a fazer as imagens por diversão, para tentar despertar o interesse das pessoas pelo bioma cerrado. E hoje a gente tem um projeto DOC Cerrado, que conta com o apoio de vários colaboradores e parceiros. Nosso objetivo é capturar imagens da fauna e da flora e sensibilizar as pessoas para a conservação do nosso bioma. É muito gratificante ver a mudança das pessoas ao ver as nossas imagens. A gente espera que elas adotem um estilo de vida mais sustentável e sejam amigas do meio ambiente. Minha esposa nunca tinha visto onça. Ela vai ver onça agora, depois de vocês vindo na fazenda. Isso é uma mensagem muito louca que eu tenho que passar para o povo brasileiro, né? Isso tem que preservar, rapaz. O bichinho pode estar matando, né? Tente despertar o interesse das pessoas pela natureza você também.